Ora, aí está, aí está uma entrada diferente. Estás a ver aqui o símbolo da Adidas, man. O símbolo da Adidas, acho que há um bocadinho já me aconteceu isto uma série de vezes. Começo a falar, penso que estou a gravar, e esta câmera, daquelas câmeras que tem muito perto do... dá para tirar fotografias também, ok? E está muito perto do coisinho da fotografia, está o coisinho do vídeo. E às vezes está na fotografia, eu penso que estou a gravar e está na fotografia, então estou aqui a falar dois ou três minutos e nada. Já me aconteceu uma série de vezes isto, acho que já disse isto também. E hoje a dica de hoje é importante porque, se calhar, é a pedra basilar... Pá, profundo, pá, olha esta frase. A pedra basilar de toda a questão. E eu até apontei aqui numa emola a seguinte. A pergunta não é se tens condições para vencer. A pergunta é se tu queres vencer. Pá, eu podia terminar o vídeo aqui e já estava. E já estava. Mas isto é tão certo, tão certo, tão certo, pá, que ainda te consigo dar outra explicação. Mas eu vou tentar, vou tentar fazer ver o meu ponto de vista em relação a esta pergunta. Existem muitas pessoas que me fazem chegar e-mails e comentários e eu agradeço, puh, agradeço mesmo do fundo do coração todo o feedback que recebo vosso, porque é esse feedback que me permite ser melhor a cada dia que passa. e ver onde é que estou a falhar e ver onde é que posso apanhar mais informação e ver onde é que posso passar melhor as mensagens. Portanto, graças a vocês todos é que eu hoje sou a pessoa que sou. Mais nada. Não tem a ver com aquilo que eu sei, tem a ver com o feedback que vocês me têm dado ao longo do tempo. E isso agradeço mesmo eternamente. Um obrigado gigantesco a vocês todos que estão desse lado, ok? Mas, há alguns comentários das pessoas que me dizem, ah, se eu tivesse a tua vida, se eu tivesse as tuas condições, se eu tivesse uma câmera de vídeo, se eu tivesse um computador, que às vezes estão a mandar mensagens do computador de amigos, se eu tivesse, eu tivesse, eu tivesse. Então, eu agora tenho, mas eu nem sempre tive. Mas eu queria ter. E esta é que é a grande diferença. Não é quando eu tinha na altura, é sim eu querer ter. Não tem a ver com o que eu tinha na altura. Tem a ver com o que eu querer ter. E a diferença é abismal. Eu venho de uma família pobre, humilde, o meu pai trabalhou uma vida inteira na Câmara de Vila Real de Santo António, reformado, o ordenado, a casa, acabava sempre antes do final do mês. Era incrível. Eu fui acostumado, desde muito novo, a pedir dinheiro emprestado às minhas tias, ok? A minha mãe, portanto, chegava ao último fim de semana do mês, e ao sábado, que ela costumava ir à praça, não tinha dinheiro para comprar as coisas. E dizia-me a mim, eu ia pedir dinheiro emprestado às minhas tias. Na altura, contos, não é? Cinco contos, dez contos, escudos, não é? Na altura que ainda havia escudos. E então, eu sempre tive muitas dificuldades, e fui lido com as dificuldades ao longo da minha vida toda. Mas eu tinha um sonho, que era ser financeiramente independente. Não sabia como. Nem sabia o quê, nem como é que tinha que fazer. Não sabia nada. Eu só sabia que queria ter dinheiro o suficiente para não pensar nele. Esta era a minha definição de riqueza naquela altura. E agora continua a ser, ok? Mas com outros propósitos. Então é importante que eu não me resignei ao facto de não ter dinheiro, mas eu queria fazer algo que me conseguisse libertar financeiramente. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a pesquisar, comecei a ver o que é que pessoas que estavam a ganhar dinheiro, o que é que faziam. Claro que eu digo ganhar dinheiro de uma forma ética, ok? E que, se possível, ajudar outras pessoas também a ganharem dinheiro. Este é o meu conceito de riqueza atual. E na altura também já pensava um bocado assim, ok? Então é muito importante porque o que fez a diferença na minha vida foi eu o querer vencer. Não foi eu dizer assim, ai se eu tivesse as condições, porque eu não tinha as condições. E as condições só apareceram porque eu quis ter as condições. Então a minha mensagem para ti hoje é esta. É muito importante que tu queiras, na interação onde tu estás, aquilo que tens, o que é que já passaste na vida, se nem tens computador, nem tens luz, nem tens internet, não interessa nada disso. Eu não te vou dar exemplos de pessoas que vieram mesmo do zero ou do menos, do menos, do negativo, ok? Que hoje são pessoas de renome a nível internacional e são pessoas íntegras, ok? Não te vou dar exemplos destes porque existem bastantes. Basta fazeres uma pesquisa na internet e veres os percursos de pessoas que venceram na vida a pulso, ok? E que vão deixar cá certamente um legado. Mas vou-te só deixar com esta mensagem é que é muito importante tu quereres. O querer é que vai fazer acontecer. Forte abraço. Obrigado por existir-te, por continuares desse lado, a comentar os meus vídeos, a partilhares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.